Um dia você vai me ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que é mais do que eu, ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer, um dia eu quero perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece, nunca mais quero te ver Tente entender, dessa vez é pra valer Vai, segue o seu caminho, vai Me deixa aqui sozinha, vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Perdido pra voltar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau